Deus com misericórdia e cuidado vai moldando E o vaso vai tomando forma e melhorando Deixa Deus te quebrar e veja o que vai acontecer Porque depois da olaria Ele vai usar você Ah, eu sei que dói renunciar, chorar sim dói Mas tem que ser quebrado para ser de Deus na terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar Tem gente que me vê aqui, mas não conhece a trajetória Mas a gente sempre é quebrado para adquirir uma história Sou um servo, sou um vaso e o meu Deus é o oleiro Este é o processo para quem é pó, para quem é bar Com carinho Deus pega o vaso mesmo rachado E o processo para fazer um vaso novo é quebrado Deus com misericórdia e cuidado vai moldando E o vaso vai tomando forma e melhorando Deixa Deus te quebrar e veja o que vai acontecer Porque depois da olaria Ele vai usar você Ah, eu sei que dói renunciar, chorar sim dói Mas tem que ser quebrado para ser de Deus na terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar e veja o que vai acontecer Porque depois da olaria Ele vai usar você Porque depois da olaria Ele vai usar você Ah, eu sei que dói renunciar, chorar sim dói Mas tem que ser quebrado para ser de Deus na terra um porta-voz Deixa Deus te quebrar Ah, eu sei que dá Como eu fui com Mefibozete Eu serei com você Você é um escolhido Mas quase ninguém lhe vê Você está em Lodebar Terra de tristeza e dor Lugar de esquecimento E ninguém te dá valor Mas do anonimato Eu vou lhe tirar Alguém da casa do rei Alguém da casa do rei Vai dizer onde você está Espera mais um pouquinho Que o rei vai mandar te chamar Na carruagem real Você vai te esvilar Eu vou lhe tirar 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 Na casa do rei Vou te colocar Quem te viu chorando Vai te ver socorro A mesa do rei A mesa do rei Você vai sentar Quem te humilhou Vai ter que te servir Você vai dizer Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu Senhor Me exaltou Olha eu aqui Mas do anonimato Eu vou lhe tirar Alguém da casa do rei Vai dizer onde você está Espera mais um pouquinho Que o rei vai mandar te chamar Na carruagem real Você vai te ensinar Eu vou lhe tirar Eu vou lhe tirar De Lodebar Na casa do rei Vou te colocar Quem te viu chorando Vai te ver socorro A mesa do rei Você vai sentar Quem te humilhou Vai ter que te servir Você vai dizer Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu Senhor Me exaltou Olha eu aqui Eu vou lhe tirar De Lodebar Na casa do rei Vou te colocar Quem te viu chorando Vai te ver socorro A mesa do rei Você vai sentar Quem te humilhou Vai ter que te servir Você vai dizer Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu Senhor Mas o meu Senhor Me exaltou Olha eu aqui Estive na prova E nem me ajudou Mas o meu Senhor Me exaltou Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui E não me ajudou E não me ajudou E não me ajudou As amargas provas da vida Foram sempre águas profundas Que o tempo me fez mergulhar Eu não senti aroma das flores Era uma vida marcada por dores Lágrimas quentes precisei derramar Hoje vejo que tudo passou Fui náufrago, Jesus resgatou Fazendo parte hoje do seu povo Saí da vida de refém do pecado E no porto da fé estou bem ancorado Jesus me libertou Pra ser adorador Sou adorador Eu sou livre e posso cantar Posso adorador O meu canto ninguém vai calar Sou adorador Vou cantar pra todo mundo O que Deus fez por mim Me salvou, me libertou, me deu amor Sem fim Fazendo parte hoje do seu povo Saí da vida de refém do pecado E no porto da fé estou bem ancorado Jesus me libertou Jesus me libertou Pra ser adorador Sou adorador Sou adorador Eu sou livre e posso cantar Posso cantar Sou adorador O meu canto ninguém vai calar Sou adorador Vou cantar pra todo mundo O que Deus fez por mim Me salvou Me salvou, me libertou Me deu amor Amor sem fim Amor sem fim Logo que cheguei aqui E senti virtude do Espírito E senti virtude do Espírito Dentro do meu coração A voz Disse assim Acontecerá milagres Deus fará O impossível Poder Pode abrir os olhos agora E verás Pela fé Deus agindo Quem aqui chegou ao inferno Benção de cura Vai receber Problemas Problemas aqui neste lugar Começam a se resolver Só quem é vitorioso No grande mistério Vai entrar Fique no lugar da bênção Se posicione Sinta o mover Sinta o mover neste lugar Deus tem bênção pra você O anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido Levante a mão E tome posse da vitória Esta bênção é pra você Esta bênção é pra você O anjo trouxe nesta hora Não fique desapercebido É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem 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 Sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Rádio Pão da Vida A primeira Em seu coração Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria, em nossos corações, a qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia, nossa rádio será a sua melhor companhia, nossa rádio será a sua melhor companhia. Muito bem, amados, queridos de Deus, amadas irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, a sua saúde. Que o Senhor lhe conceda tudo aquilo que o seu coração tem desejado. Que tudo seja para a glória e louvor do Senhor nosso Deus. Mais uma clínica da alma, e nós vamos começar orando, pedindo a Deus a direção para esta clínica da alma. Dizendo para Deus, Santo Pai, Eterno Deus, o nosso pedido, Deus. É para que cada conselho que aqui é dado, seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, e revelado pela Tua Palavra, Pai. Tu sabes, Deus, que Teus filhos e filhas que vêm aqui buscar conselhos. Tu sabes, Pai, que eles não querem ouvir o homem, eles querem ouvir a Tua voz. Eles querem ser direcionados pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito. Então, usa-nos, Senhor, mais uma vez, para levar essa mensagem de amor, essa mensagem de conforto. Essa direção do céu para a vida dos Teus filhos e filhas. É isso que pedimos, meu Deus, e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos que assistirem esta clínica da alma, sintam-se amparados, sintam-se edificados pela Tua Palavra. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados. Eu quero dizer aos irmãos queridos que você pode enviar o seu conselho, agora, nesse exato momento, se você quiser, pelo e-mail do Pastor Chico Chagas, né? Pastorchicochagas, arroba gmail.com Você pode enviar, peço que você me siga no Instagram, arroba pastorchicochagas, Deixa eu colocar o e-mail aqui, pastorchicochagas, arroba gmail.com Para conselhos Conselhos e também testemunhos, pode ser Testemunhos Está aqui para você enviar Vou colocar aqui na... Nós estamos em... Deixa eu ligar aqui, esse aplicativo da BR Logic, que a gente está agora em nove plataformas digitais Levando a Palavra de Deus Para todos os irmãos no Brasil e no mundo inteiro, né? Estamos fazendo a obra do Senhor com alegria no coração Por estar fazendo esta obra de Deus E pode ter certeza absoluta que o nosso compromisso é com a Palavra de Deus Pronto, a missionária Adriana Santos Obrigado, Adriana, já colocou aí o Instagram do Pastor Chico Chagas E também, né? Para você seguir no Instagram, tá bom? Muito bem, amados É... Eu quero, ao começar aqui, recomendar a vocês alguns livros Que chegaram para mim, né? Esse livro aqui foi uma irmã que mandou Pedi até a pastora Jossa Neto para trazer a cartinha dela aqui O Poder de Suas Palavras De Billy Joy Muito bom esse livro, esse eu ganhei de presente Mandaram dois, um para mim e um para a pastora Ângela, né? Glória a Deus por todos os presentes E eu pedi uns livros Ao irmão Joatã, esposo da missionária Aparecida Boges Livros sobre estudos bíblicos, mas especialmente sobre liderança E pastorado E quando eu recomendo esses livros aqui, irmãos Às vezes eu sei que vocês ficam com vontade de comprar todos Escolha aquele que mais lhe agrada E compre, porque isso vai lhe ajudar São livros baratos, né? Esse livro aqui é o período interbíblico 100 anos de silêncio profético Esse livro, muito bom Chegaram para mim agora Nem abri ainda Abri só esse aqui Esse livro é Você foi realmente chamado Para o Ministério Pastoral Um Guia Prático para o Conselho Pastoral Muito bom esse livro Né? De Eli Bento Correia Todos esses livros você encontra A moça Você traga a cartinha da irmã que mandou o livro para mim, por favor Esses livros você encontra na livraria Moriá Alguém tem um telefone? Já colocou aí Adriana Santos É eficaz Adriana é competente Competente Já colocou aí o telefone da Moriá De Alexander Wright Paulo, o apóstolo da fé Eu como sou apaixonado por Paulo Obrigado, amor Sou apaixonado por Paulo Porque a história Hã? Você lê o nome dela, né? É O nome dela Tá aí Alexander Wright Paulo, o apóstolo da fé Tudo que eu vejo de Paulo e quero ler Dora Dora Sousa Irmã Dora Sousa Foi quem mandou esse livro aqui para mim Esse livro foi Irmã Dora Sousa Que enviou Esse Hã? Pensa no negócio que eu gosto É livro Tá aqui Tome posse das promessas Ou fique no deserto O poder de suas palavras De Billy Joy Daucher Muito bom também Comecei a ler ele Já tá até meio amassadinho aqui Que eu comecei a ler Aí tem mais esse outro livro Você vai printando Eu vou mostrando o livro aqui Você tira um print A Bíblia e a administração de conflitos Uma ferramenta para as relações interpessoais A partir de casos bíblicos Muito bom Para pastores Para administradores Paulo Roberto de Araújo É o autor Um livro muito bom Você pode pedir pela Muriá Né? Tem outro aqui Liderança da Igreja de Cristo Escolhidos por Deus Para servir De Elias Torrabo Muito bom Esse aqui eu já abri também Já dei um ar Porque eu não sei vocês Mas eu gosto muito de ler Então eu levo as vezes Quatro ou cinco livros de uma vez A pessoa Meu filho fala Pai que você lê cinco livros de uma vez Eu digo Você não estuda dezoito matéria Na escola? Né? Então você pode ler os livros Você lê Marca Pega outro Marca E vai avançando É como se você estivesse estudando Várias matérias Não há diferença Esse aqui é de Oswaldo Lobo Júnior Caroline Vargas E Flávia Grégio O Alvo Crianças na Mira de Satanás É um livro para você lidar Com o Ministério Infantil na Igreja De orientação para as crianças Muito bom esse livro Tremendo E esse outro O Líder Emocionalmente Saudável Peter Escazero Irmãos Por que que você Que está à frente de trabalho De igreja Tem que ler Tem que procurar livros Que vão Somar no seu crescimento No seu amadurecimento espiritual Primeiro porque Se você está liderando uma obra Você sabe que você vai se deparar Com muitos obstáculos nessa obra Não sabe? Muitos Não são poucos São muitos Então Se você vai se deparar Com muitos obstáculos É bom que você esteja Preparado Para lidar com eles Então os pastores Precisam realmente Estarem lendo Adquirindo conhecimento Para quando se deparar Com aquela situação Ele saber como tratar A situação Porque se uma situação Complicada Chega a um pastor E ele não souber E ele não souber Tratar daquela situação Ele no lugar de ajudar Ele vai prejudicar É por isso que é preciso saber Quero aqui enviar um abraço Dora Ângela Dora Sousa Obrigado Obrigado Minha amada Elete Formiga 5 de setembro de 2022 Muito obrigado Deus lhe abençoe Querida irmã Dora Sousa Que o Senhor Lhe recompense Poderosamente Nós vamos hoje Estar atendendo Os conselhos Que chegaram Através Do e-mail Pastor Chico Chagas Arroba Gmail .com Nós sabemos Que existe Muitos conselhos Que Às vezes Precisamos Falar No privado Dos irmãos Porque tem conselhos Que As pessoas Não querem expor A história Mas eu quero dizer A vocês Quando vocês Ouvirem um conselho Aqui A pessoa falando Dizendo Por favor Não bote no ar Quando nós colocamos É porque o Call Center Entrou em contato Com ela E ela Autorizou Colocar Se não autorizar A gente não coloca Tá certo Meus amados Para que vocês Realmente saibam Que é assim Que funciona Porque as vezes Você pode dizer Nossa A mulher pediu Para não colocar No ar E eles colocaram No ar Não A gente Não faz isso Nós não fazemos Isso De maneira Nenhuma Viu Pode ficar Tranquilo Que a gente Só faz Só coloca no ar Depois que a pessoa Pede Quando a pessoa Pede Aí nós Colocamos no ar Né Quando a gente Diz Olha O pastor Chico Pediu Para Para colocar O seu conselho No ar Porque é um conselho Que Vai ajudar Muitas pessoas Você permite Aí você A pessoa Diz Sim Permito Pronto Então se Permito Tá ótimo Quando a pessoa Diz Tudo bem Pode colocar E a gente Coloca Né Deixa eu entrar aqui Trazendo o primeiro Conselho Chegou muito Conselho Amado pastor Eu sou fulana de tal Não vou dizer o nome Porque eu não sei o que É que está aqui na frente Botou o whatsapp dela Aqui Eu sou fulana de tal E preciso de uma orientação Tive um sonho Que na igreja Que frequento Teria divisão E aconteceu Que o pastor Me mandou escolher Ou ele Ou a missionária Que estava lá Achei errado Pois penso Que somos corpo De Cristo Ela e o esposo Saíram Mas continuei Amiga deles Isso não agrada Meus pastores Eles mudaram Muito comigo Não nos dão Atenção São frios Comigo E com meu esposo Sinto que as vezes Não tem a presença Do Espírito Santo lá Devo sair de lá Ou não Meu esposo Não é convertido Ele vai Porque Eu preciso De carona Eu creio Que tem um dom Mas parece Que estão enterrando Meu dom Não estou fluindo Me sinto paralisada Me ajude Por favor A história É muito longa Mas sei Que o Senhor Tem mais ovelhas Para ajudar Aqui está Meu WhatsApp Primeiro Você disse Que teve sonhos Que na igreja Que frequento Teria divisão E aconteceu Pastor Sim Você teve o sonho E aconteceu O pastor Mandou Você escolheu Ele ou a missionária Achei errado Pois penso Que somos corpo de Cristo Ela e o esposo Saíram A missionária E o esposo Saíram da igreja Mas continuei Amiga deles Isso não Não agrada Meus pastores Eles mudaram Muito comigo Não nos dão Atenção São frios Comigo E com meu esposo Sinto que as vezes Não tem a presença Do Espírito Santo lá Devo sair de lá Ou não Meu esposo Não é convertido Ele vai Porque eu preciso De carona Eu creio Que tem um dom Mas parece que estão Enterrando meu dom Não estou fluindo Me sinto Me paralisada Me ajude Por favor A história é longa Mas sei que o Senhor Tem mais ovelhas Para ajudar Aqui está Meu WhatsApp Amém Eu quero começar Eu quero começar Dizendo o seguinte Se o seu pastor Mandou você escolher Ou eu Ou ela Ele praticou um erro Porque na verdade Mesmo que haja Uma divisão Na igreja O pastor Não tem É Digamos assim Ele não tem como Fazer isso Quer dizer Mandar você escolher Entre duas pessoas Que você ama Porque Você pode se incompatibilizar Com uma pessoa Mas você vai continuar Sendo amado Pela outra Que gosta daquela pessoa Com quem você Não tem mais afeto Não tem mais direção Não é verdade? Por exemplo Um pastor Brigou com uma determinada irmã Ou com um irmão Problema deles lá E aí você Naquele instante Você Viu aquela situação E você ficou neutra Porque Você ama os dois Ama o pastor E ama a missionária Como é que você vai Tomar uma posição? Então A melhor coisa a fazer Quando você está Adiante de uma situação Que envolve duas pessoas Que você ama A melhor coisa a fazer É ficar neutro Né? É dizer Olha Eu não falo nem de um Nem de outro Porque eu amo os dois Vocês tiveram problema lá Mas foi vocês que tiveram Não fui eu Né? E O que a gente pode fazer É aconselhar Para que não haja Essa divisão Não é verdade? Porque essa divisão Ela não é saudável Para a obra de Deus Isso é muito grave A pessoa escolheu Ou aqui ou lá Né? Ou você Fala comigo E deixa de falar com ela Isso é muito grave Então Eu acho que Mesmo que Que tenha havido Algum problema Missionária Saiu da igreja Mas o esposo dela Mas ela continua Sua amiga Sua irmã em Cristo Se ela teve problemas Com o pastor É problema deles Não é seu Não é verdade? Como é agora Você está rodeado De pessoas E agora você quer Que todas as pessoas Que você gosta Fique de mal De quem você ficou Fique mal Porque aquela pessoa Lhe causou algum problema Não Tem nada a ver Né? Eu sei que às vezes Existem pessoas Que fazem isso Mas isso é muito grave Isso é muito grave E outra coisa O que deve se evitar É A convencer Leva atrás A fofoca Isso tem que ser evitado No meio do povo de Deus Né? Porque isso vai Existir sempre Se existiu com Moisés No deserto E se existiu Com Com o próprio Jesus Cristo Né? O próprio Jesus Você imagine Que dentre aqueles discípulos Que andavam com Jesus Quer ver? Vamos aqui Só imaginar uma situação Dentre os discípulos Que andavam com Jesus Com certeza Tinha alguns discípulos Daqueles Que a família deles Não concordava Que ele andasse com Jesus A irmã de Paulo Paulo o profeta O apóstolo Ela não entendia Por que que Paulo Tinha abandonado tudo Para seguir Jesus Sendo que ele não tinha Nem conhecido ele Porque Paulo Não conheceu Jesus Pessoalmente Conheceu lá no caminho De Damasco Quando Jesus derrubou ele Falou com ele Conheceu quando Jesus Arrebatou ele ao céu Como está no capítulo 12 De 2 Coríntios Mas ele não teve Um contato pessoal Assim com Jesus E ela abandonou tudo Então ela não entendia É como você Por exemplo Você é crente E na sua família Tem gente que não concorda Você ser crente Porque você não bebe Porque você não fuma Porque você deixou De ser adúltera Porque você deixou De mentira Porque você Abandonou aquela vida De farra De brincadeira Você já não é mais Você agora é transformada Vive em Cristo Jesus Mas a amizade continua Não é verdade? É a mesma coisa que Irmãos que congregam Na mesma igreja Quando saem da igreja Os outros ficam de mal com ele Meu irmão, isso é errado Não pode Eu estou aqui da igreja O irmão congrega comigo Se ele sair da minha igreja Aí você não vai mais falar com ele Claro, você vai falar Se é amigo dele Se é irmão em Cristo Nós vamos estar No arrebatamento Se Deus quiser Quando você encontrar com ele Fale, cumprimente Abraça Fale de Jesus Fale da obra É isso aí Não há nada Porque você Deixar de falar com a pessoa Porque ela deixou De congregar Na sua mesma congregação Ou se ela caiu Caiu que eu falo É pecou Se afastou da igreja Porque as pessoas Quando peca São poucas As que continuam Frequentando a igreja Que é o certo Pecou Peça perdão E fique na igreja Mas muitos saem da igreja E alguns irmãos Porque o irmão pecou Saiu da igreja Tem gente Hoje até mudou Graças a Deus Mudou muito Mas antigamente Eles não queriam pegar Nem na mão do irmão Como se o irmão Fosse o leproso Ou a irmã Quando na verdade Não é isso que a Bíblia ensina Através da parábola Do bom samaritano Jesus ensina Que nós temos que Levantar essa pessoa Levar para a hospedaria Ali a hospedaria É a igreja Entregar na mão do pastor E pedir que aquela pessoa Seja tratada Porque ela passou Por um momento De dificuldade Por um momento De luta Não é verdade? É isso aí Mas infelizmente Ainda existe Aqueles que Que não entendem Essa posição do crente O crente não tem Que ficar de mal De crente Para agradar ninguém Não, meu irmão Você teve problema Com fulano Mas eu não tenho É minha irmã Em Cristo Não pode E pastor nenhum Pode exigir Que você não vá Na igreja tal Porque ele não gosta Do outro pastor Sim, você Você não tem nada A ver com isso E a igreja Se é de Jesus É de Jesus É o mesmo pastor Para todas as igrejas É desse jeito Vamos aqui Com mais um Conselho Pastor Chico Estou aqui escrevendo Para relatar Que há cinco anos Eu escuto sua rádio Já tem uns dois anos Que eu venho fazendo Campanhas E um dia Na minha barriga E um dia Na minha barriga Com óleo E o Senhor Profetizando em minha vida No mês de maio Eu fiz teste De gravidez E foi uma felicidade De ver o Senhor Realizar um desejo Do meu coração Mas fiz uma outra ação Quando eu vi Os batimentos cardíacos E aquela imagem Fiquei tão feliz E agradeci a Deus Hoje eu estou com quatro meses De gravidez E duas semanas Mas tem uma semana Que eu fiquei internado E os médicos me falaram Que eu tinha perdido Líquido Ami Aniótico E não tinha como Essa criança Sobreviver E não tinha mais jeito Eu estou aqui Hoje Clamando a Deus O médico falou Que não tem mais jeito Não tem como sobreviver Eu falei Para ele Que o impossível Deus faz E o possível A gente faz Ele riu Pastor Me dê uma palavra Minha alma está abatida Eu orei muito Pedindo a Deus Essa gravidez Desconselho de que dia É da irmã Cida Teles Dia 19 de setembro Agora passado Irmã Cida Você está aqui Na live Irmã Cida Teles Por acaso Ela está aqui Alguém conhece ela Eu queria saber Como está essa criança Porque quando eu fiquei Sabendo disso Eu orei por você Minha irmã Pedi a Deus Para sustentar essa criança Para que Deus lhe desse A realização Desses sonhos Minha Cida Porque eu sei O que é o sonho Da maternidade Eu tenho falado Com muitas irmãs Muitas Irmãs Têm conversado comigo Sobre isso E eu tenho Aconselhado elas A manter A fé Ali firme Sabe Porque a nossa fé É que vai determinar Aquilo que nós vamos viver Nós temos que viver De milagres Entendeu Irmã Cida Se alguém tiver O contato dela E se ela puder Dar notícia Eu queria saber Notícia Dessa criança Vamos aqui Com outro conselho Enquanto aparece Eu tenho um filho Que luto com ele Desde os 12 anos Com os vícios É um menino bom Tem recaídas sempre E quando tem Essas recaídas Faz grande estrago Tanto materialmente Como psicológico É um homem conhecedor Da palavra de Deus Já pregou Em várias congregações Mas tem esse defeito Que é o vício E acaba me deixando Muito triste Já não sei mais O que fazer Por isso estou Mandando este e-mail Hoje ele é casado Tem uma boa esposa Mas que também Por conta de tantas Vergonhas Que tem passado Diante dos irmãos Também não vejo Ela ir Mais para a igreja No entanto Eu continuo firme No caminho do Senhor Acompanho o pastor Chico Chagas Também faço as campanhas E acredito que Deus Tem dado vários livramentos A ele Através das minhas orações Nunca pensei Em desistir dele E nunca O abandonei Nunca abandonei ele Mas confesso Que já Já não sei mais O que fazer O diálogo com ele Está difícil A cada recaída Pois vem a vergonha E o arrependimento Pois eu acredito Que ele se arrepende Quando volta Ao seu estado normal Mas não sei mais O que fazer Agradeço Se puder Se puder Me orientar Muito bem Minha amada irmã A sua situação É a situação De muitas mães Muitas mães Querida irmã Nós vamos colocar Aqui Estou com o seu nome Aqui Nós vamos colocar Seu filho em oração Porque essa situação É uma situação Que praticamente Todas as mães vivem É uma situação Difícil Porque O vício Especialmente Quando é craque É um vício Terrível Tão devastador Sabe Meu Deus do céu Que vício devastador Que vício triste Né E nós sabemos Que As mães Pagam um preço Muito alto Porque ninguém entende Né Ninguém entende Olha aqui A mãe desse morador Que eu encontrei Ela não encontra Presta atenção Uma mulher de Deus E o crente Estava no encontro De mulheres crentes Escute aí Se você não viu Vai ver agora O filho dela Mora na rua E é viciado em craque Escute esse testemunho Olha meus irmãos Quem que eu encontrei Aqui em Calcaia No encontro da Remy A irmã Raimunda Mulher evangélica Mulher que ama Jesus E pra minha surpresa Ela estava me contando aqui Que o filho dela Ele é dependente químico E por causa disso Ele mora na rua Embora recentemente Está indo ouvir na casa dela E ela preocupada Como mãe Foi dizer a ele Filho Venha pra casa Você fica na rua Passando fome Ele disse Não mamãe A gente não passa fome não Nosso pai Pastor Chico Chagas Cuida da gente E foi assim Mãe Foi assim Verdade Ele é muito feliz Porque o pastor Chico Chagas Esse é um trabalho Muito lindo E maravilhoso Esse trabalho De eles alimentar Alimentação Já é o começo De muitas coisas Pra eles Pois ele é muito feliz A senhora está muito enganada Não se preocupe não Porque o nosso pai Era a nossa filha Então achei muito importante Desde já Já estou agradecendo A Deus Que o pastor Chico Chico Chagas Por esse amor Que ele tem Por esse pessoal Que mora na rua Eu estava dizendo a ela Que irmãos É Ele tem um apelido É T É Na rua No meio dos companheiros dele Ele é conhecido como é T Eu estava dizendo a ela Que nós vamos convidar ele Para ser um dos primeiros A entrar na casa do pai Para aprender profissão Passar por um tratamento Ela estava me contando Que ele começou com que idade? 12 anos Ele começou Era uma criança Uma criança Já tem 38 anos Já Muitos anos Né? 38 Ele já tem Já tem Uma vez 38 menos 12 26 anos Pois é Ele uma vez Sofreu uma facada Em cima do peito E eu levei Ele E ele foi Para o Patricio Maia E eu fui Quando chegou lá Ele teve que bater Um exame lá Do pulmão Onde a faca Depurou E o médico disse Que o pulmão O pulmão dele já estava Preto de fumar Imagina Já faz uns Seis anos atrás E agora Como é que ele não está Ele nunca falou de fumar Ele tem que passar por um trabalho De desintoxicação muito grande Aí irmã Remuda Eu quero aproveitar a senhora Para a gente falar sobre A liberação das drogas Tem uns políticos defendendo Que devem liberar a droga Se liberar A desgraça está feita Deus me defende A pior Deus me defende Ninguém sabe o sofrimento Da senhora como mãe Exatamente Noite Sem dúvida Não é Para mim Essa viagem Esse reme Para mim foi a maior maravilha Que eu recebi na minha vida Confortou Consolou Meu coração Vou sair daqui renovada Porque eu vinha triste Sem dormir Preocupada Preocupada com essa situação Mas eu vejo Deus Abrindo um caminho hoje Iluminando hoje Para fazer alguma coisa Para o meu filho agora Porque eu estou aqui Dentro de Deus E dos filhos Sabe dele Que é o pastor Ciclo Chagas Para nós trabalharmos Por aquela vida Porque a palavra de Deus Diz que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Chegará ao amanhecer E eu creio Glória a Deus Vai dar certo Vai dar certo A senhora é uma mulher de fé Sou um homem de fé também E eu vou procurar seu filho Para a gente cuidar dele Com o Espírito Santo Para tirar ele dessa vida Eu tenho tanta vontade De ele fazer um trabalho No chuteiro De como vamos lá Mas de que atenda Mas lá vai ter tratamento dentário Lá tem um gabinete dentário E vai arrumar os dentes dele Se der para aproveitar Aproveita Se não der extrai E bota prótese Tudo vai dependendo dele Não é dele por ele Agora o pastor Muito obrigada Para não for uma rica Uma oportunidade Que Deus continue Nos abençoando E tudo que eu tenho que dizer Vou continuar Orando pelos meus sonhos Seu projeto Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Amém Pois é Irmã querida Você que pediu conselho Dizendo Já não sei mais O que fazer Quantas mães Não tem Dizendo a mesma coisa Né Meu Deus Quantas mães Não estão sofrendo O que é que eu faço Minha irmã A palavra de Deus Diz que se o filho Libertar Verdadeiramente Sereis livres É a palavra de Deus Que diz Então não existe Outra libertação Que não seja através De Jesus Cristo Não existe É porque não existe mesmo A casa do pai É uma clínica Que vai Quando ela estiver funcionando Vai ser algo tremendo Médico Psicólogo Enfermeiras Assistente social Nutricionista Vai ter toda uma equipe Trabalhando Fora as pessoas Que vão estar ali Cuidando deles Que conhecem a situação Né Eu tenho uma certa experiência Já estou nisso Há 10 anos Mas pode acreditar É uma luta Muito grande Muito grande Porque tem deles Que não querem sair Dessa vida Para não ficar sem o craque O vício do craque Ele é tão violento De um jeito Que se você der 10 reais a um Disser Olha Ele vai fazer um lanche Ele estando com fome Ele vai comprar A pedra de craque E deixa de comer Fica com fome Mas vai usar Aquela pedra Que por alguns segundos Vai dar ele Aquela 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 impressão Não É aquele Aquela lombra Aquela coisa Alucinógena Por alguns instantes Eles ficam naquele Né E aqui Isso é algo terrível Porque Ele sabe Que estão morrendo Sabe Que estão se matando Mas é assim Teve uma irmã Aqui que falou Acho que a irmã Daniela Acho que foi Daniela Que falou Que tinha dois filhos Nas drogas Um abraço A irmã Elba Martins De Acaraú No estado do Ceará Queridos amados Irmãos De Acaraú Irmã Elba Deus lhe abençoe Deus abençoe Sua família Minha amada Viu Abençoe todos vocês Aí Muito bem O conselho é Orar É buscar a Deus É não perder as esperanças Porque tudo que o diabo Quer que você se entregue Ele quer que você entregue Os pontos Ele quer que você Se sinta derrotada E ache que não vai vencer Essa batalha Porque se você Assim pensar Ele já venceu Ele já venceu Se você entregar os pontos Ele já ganhou Então não entregue os pontos Continue crendo Que Deus vai fazer uma obra Na vida do seu filho Continue orando Continue apostando Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Continue pedindo a Deus Que mande pessoas Para serem direcionadas Para um trabalho Com essa pessoa Para que eles possam Ser alcançados Pela misericórdia de Deus Peço oração Para minha mãe Vai fazer uma cirurgia amanhã O irmão Carlos Monteiro Que Deus esteja na sala De cirurgia Irmão Carlos Para cuidar da sua mãezinha E que a cirurgia seja Nas mãos de Jesus Para que tudo fique bem Amém Muito bem Vamos com outro conselho É assim É uma luta Vamos abrir o meio Aqui de novo Eu estou separando aqui A paz do Senhor Pastor Eu gostaria de um conselho Sobre minha vida sentimental Meu marido vive comigo Mas não tem relações comigo Isso há mais de três anos Eu tenho 34 anos de casada Tenho dois filhos com ele Convivemos juntos Mas não tenho nada com ele Não que eu não queira Mas ele que não quer Ele bebe muito Mas é um bom pai de família Tem um bom emprego E não deixa faltar nada Dentro de casa Mas eu me sinto Sozinha Já conversei com ele Muitas vezes Mas não adiantou Me ajuda Pastor Ore por mim E me dê um conselho Amém minha amada Eu queria primeiro dizer que O amor entre casais É Não vou dizer que seja uma obrigação Mas é um dever do homem Se relacionar com a sua esposa E fazê-la feliz Correto? É Só que o homem Quando ele bebe muito Quando ele é alcoólatra Ou quando ele tem qualquer outro vício A tendência é ele relaxar em tudo Perder os interesses por tudo E o que é que você pode fazer? Seria muito bom que o seu esposo Tivesse A humildade De procurar Ajuda médica Isso mesmo Ajuda médica Né Porque Você sabe que as pessoas Quando são viciadas Em bebida alcoólica Não só na bebida alcoólica Mas também em drogas Em qualquer outra coisa Nesse sentido As pessoas Quando são viciadas nisso Elas perdem interesse Não é só por isso É por tudo Algumas são aposentadas Por invalidez Por causa do vício Das drogas Outras são encostadas Em seus trabalhos Porque já não desempenham Mais o trabalho Como deveria desempenhar E você além de orar E pedir a Deus Para que salve o seu marido Tire seu marido disso Você precisa Minha irmã Ter paciência Para lidar com isso Você é uma mulher Muito jovem Né Muito jovem Mulher de trinta e poucos anos E ele nessa idade Ele já perdeu O maior dos interesses Que um homem tem Numa mulher Que é de fazer amor com ela Então na verdade Você precisa Convencer o seu marido A fazer um tratamento Com paz Com tranquilidade Com calma Obedecendo O que está escrito Em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Sabe o que é que diz Vamos abrir para ver Eu já li essa palavra Tantas vezes Porque essa palavra Tem servido De norte Para as irmãs Quando eu digo Norte É um rumo A ser traçado Né Essa palavra Tem orientado Muitas irmãs Muitas irmãs Tem obedecido Essa palavra E tem conseguido Aquilo que desejam Olha aqui 1 Pedro 3 Versículo 1 Semelhantemente Vós mulheres Sede submissa Aos vossos maridos Para que também Se algum deles Não obedece a palavra Ou seja Não é crente Sejam ganhos Sem palavras Pelo procedimento De suas mulheres Aqui é Deus Aconselhando É Deus falando Então brigar Não vai adiantar nada E olha Uma das coisas Que tem prejudicado Muito a vida Do casal É a questão Da higiene pessoal Não é novidade Para ninguém Que a pessoa Quando ela Ela passa Por esse processo De Não ter Mais ânimo Para Para essa coisa Ela relaxa Para sexo Ela relaxa Ela fica Meia que Desleixada Não toma banho direito Não cuida de si De verdade Não se higieniza Não faz nem questão De trocar de roupas Geralmente Se abandona A pessoa Se abandona No vício Não tem mais vontade De trabalhar Como antes Perde o interesse Perde os sonhos Perde tudo E nessa perda De tudo Às vezes Acaba perdendo O mais importante Que é o brilho pessoal Que é aquilo Que vai trazer Para ela O desejo De realizar Alguma coisa De fazer feliz A sua esposa A seus filhos Quando a pessoa Perde tudo Ela já perde O interesse Até de representar A sua família Quantos não tem aí Que já não Já não se preocupa mais Com o que pensa a esposa Com o que pensam os filhos Simplesmente Deixa para lá Entendeu? Então minha irmã Calma Muito cuidado E vai devagar Vai devagar Porque realmente É uma situação Muito delicada O alcoolismo Segundo a Organização Mundial da Saúde É uma doença É uma dependência Química E é uma doença Incurável Não tem cura Para os homens Mas para Jesus tem Para Jesus tem libertação Tem cura Tem tudo Que há de bom Então realmente Mantenha calma E tenha certeza Que Deus Ele está no controle De todas as coisas Muito bem Vamos trazer Outro conselho Amado pastor Chico Chagas Há mais ou menos Dois meses Tive um pequeno Desentendimento Com a mãe E o padrasto Do meu esposo Sou evangélicas E eles também Só que eles Não congregam E eu e meu esposo Moramos na casa De baixo E eles em cima Da nossa casa Eles não falam comigo Somente a mãe Do meu esposo Fala com ele Eles chegaram Até a pedir A casa de baixo Mas aqui É do meu esposo Ele quem construiu A família toda Fica contra mim Fala mal E envio até mensagens Gostaria de um conselho Minha amada irmã Você é sal da terra É luz do mundo Talvez aí A única crente Que tem aí Seja você E como crente Você tem que agir A melhor coisa Que um crente faz É se comportar Como crente Crente não fica Preocupado Em dar respostas Ele não fica Preocupado com isso Porque Deus Fala por ele Você deve fazer Primeiro do que tudo Pedir perdão A sua sogra Ao marido dela No caso O padrasto O seu esposo Pedir perdão Para ter uma vida Harmoniosa Você mora em baixo Ela mora em cima Imagina o clima E outra coisa O que é que vão dizer De você Se você é uma crente Que é animal De todo mundo Porque o crente É assim Mesmo que o crente Esteja certo Mesmo que ele esteja certo Mesmo ele estando Dentro da sua Da sua razão Se alguém disser Que esse crente Não fala com a sogra Não fala com Com o padrasto Do marido Vão achar que Quem não presta É você Você é que vai ser Responsável por isso Então eu gostaria Que você entendesse Minha amada Que quem é crente Paga o preço Paga o preço Para ser crente É um preço Jesus para ser Nosso salvador Qual foi o preço? A cruz Então todo mundo Vai falar de você Olha aquela menina Até na igreja Na igreja Onde você congrega Vão dizer A irmã aqui é crente Mas é de mal com a sogra De mal com sogra De mal não sei com quem Não fala com sei com quem Aí quem está de fora Vai achar que você Não é o sal da terra E o luz do mundo Que Jesus manda ser A palavra de Deus diz Que se possível Vive em paz Com todo mundo É uma luta Viu? É uma luta Porque no meio de tudo isso Tem uma luta terrível Mas Deus vai te dar vitória Em nome de Jesus É melhor você pedir perdão Baixar a sua cabeça Dizer que está orando por eles E orar realmente Não é só dizer que está orando É dizer e orar de verdade Para que eles possam ver em você A mulher de Deus que você é O crente não tem que se preocupar Com o que vão falar Que eu sou besta Que eu deixei eles pisarem em mim Não, não se preocupe Não importa o que as pessoas vão dizer Importa o que Deus vai pensar de você O que Deus vê em você Isso é que é mais importante Tá bom, minha amada? Faça assim Que você vai ficar muito mais feliz Irmã Lourdeia Souza Nos Estados Unidos Deus abençoe, minha amada A você e toda a sua família no Brasil Querida irmã Erisley Peço oração para sair o dinheiro Do terreno da Smart City Com urgência O dízimo é para a casa do Pai Oh Deus, abençoa a tua filha Destrava essa situação, Deus Para que a tua filha receba O mais rápido possível Para saber que foi o Senhor que fez Em nome de Jesus, meu Pai Muito bem Vamos a outro conselho Tudo isso aqui é conselho Que chegou no No E-mail do Pastor Chico Chagas Arroba Gmail Ponto com As meninas estão colocando aqui Olha aí Sonho Inácio acabou de colocar Né? Vamos ver mais um aqui Chegaram bastante Mas a gente vai atender todos A paz do Senhor, meu pastor Senhor querido, gostaria de saber Se eu não falar em línguas Eu não sou batizado com o Espírito Santo Me responda por favor Essa dúvida É que na minha igreja fala Que a evidência do batismo com o Espírito Santo É falar em línguas Mas tem tantas outras coisas O amor é muito mais Exatamente, minha amada Você respondeu como a palavra de Deus Diz que o amor é muito mais Quando fala dos dons do Santo Espírito Lá em 1 Coríntios 13 Olha só o que é que diz 1 Coríntios 13 Vai falar sobre a excelência Do amor Da caridade No final diz Capítulo 13 Versículo 13 de 1 Coríntios Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor Desses três O maior destes é o amor O amor já é um fruto do Espírito Santo Que se você tem um fruto Você é batizado Você tem o Espírito Santo em você As pessoas botam muito O falar em línguas Porque Dos dons espirituais É o dom mais destacado Porque as pessoas falam Às vezes gritam Às vezes gritam E chamam atenção na igreja Quem fala alto na igreja Chama atenção dos demais Mas você recebe o Espírito Santo em você O batismo do Espírito Santo No dia de Pentecoste Narrado em capítulo 2 De Atos Apóstolos O Espírito Santo desceu sobre eles Em forma De línguas repartidas de fogo Não foi assim? Desceu sobre eles E eles magnificavam a Deus Falando em línguas Mas era só uma manifestação De um dom espiritual Mas a partir do momento Que você levanta a sua mão E diz que aceita Jesus Como salvador da sua vida Você já recebe o Espírito Santo ali Naquele dia os discípulos Receberam o Espírito Santo Naquele dia Jesus Cristo disse Ficar em Jerusalém Até que sejai revestido Do Espírito Santo Mas quando você aceita Jesus Já está com o Espírito Santo em você O que acontece É que Muitas pessoas Pensam que o batismo No Espírito Santo É só quem fala em línguas Quem sai pulando Quem sai gritando Não, irmãos Tem pessoas que são batizadas No Espírito Santo Que ficam paradinhas ali Sentindo aquele calor Sentindo aquela alegria E não tem essa manifestação Extrapolada De muita alegria Mas ela foi batizada No Espírito Santo O batismo do Espírito Santo Não é só manifestado Nessa Em toda essa alegria Não Cada pessoa tem uma maneira De ser O Espírito Santo Trabalha em cada um de nós De acordo com o que nós somos Tem pessoas calmas Tímidas Que teria vergonha De sair pulando Sair gritando Então elas ficam ali Recebem o Espírito Santo E ficam ali Naquela alegria Entendeu Eu quando fui batizado No Espírito Santo Eu não saí pulando Gritando não Deu um fogo no meu corpo Que subiu e desceu A coisa mais gostosa do mundo Mas eu fiquei parado E quando eu tentava falar Eu falava em línguas Mas não fui batizado Porque falava em línguas Fui batizado Porque o Espírito Santo Estava me enchendo Do poder de Deus Naquela hora E isso tem acontecido muito Com as pessoas Né? Glória a Deus Então vamos aqui Pronto A Nade Vieira Botou eu, meu pastor Provavelmente ela tenha sido Batizada desse jeito, né? Virginia Stuckmann Está conosco Irmã Deisa Araújo Irmã Honora Félix Lá de Portugal A irmã Sônia Inácio De São Paulo Está conosco A Marli Carvalho Do estado do Ceará A Virgínia Stuckmann Também de Portugal Glória a Deus Por isso, né? Patrícia Silva Aqui de Mossoró Deisa também de Mossoró Glória a Deus Pela presença Das irmãs Que estão aqui Na moderação Conosco Amém Vamos para mais um conselho Vamos abrir mais um aqui Amém Que dia foi esse? Foi dia 15 passado Dia 15 A irmã Dione Cardoso Boa noite Pastor Chico Chagas E a Pai do Senhor Jesus O motivo desse meu contato Eu tenho uma amiga Que eu amo muito ela Mas ela se encontra Com um câncer Em estado terminal Ela ama ouvir Suas pregações Já recebeu Jesus Como o único Suficiente salvador Mas infelizmente Devido estar acamada Não foi batizada Pois ela disse Que quando ficar boa Quer ser batizada Por imersão Haveria possibilidade Do pastor Fazer um contato Com ela via celular Para estar orando Por esta vida Pastor Se possível Sexta-feira Por volta das 15 horas Estarei na casa dela Pode ser chamada de vídeo Pois creio que ficará Imensamente feliz Desde já agradeço Uma boa noite A Pai do Senhor Jesus Dione Cardoso De Araújo Dione Cardoso Você mandou o contato Para mim Minha amada Deixa eu ver o contato Do telefone Será um prazer grande Eu vou responder Que sim Deixa eu responder Sim minha amada Só vi agora Mas foi dia Quinze passado Hoje já é vinte e dois Tem sete dias Mas vou responder aqui Sim minha amada Irmã Glória a Deus Pronto Coloquei a resposta Diana Para você Aí já Já enviei Viu Muito bem Vamos aqui com outro Pedido de conselho Pastor Chico Chagas Bom dia Eu queria um conselho Do Senhor Eu estou vivendo Uma situação Muito complicada Estou me desentendendo Muito com meu esposo Por conta do meu filho Mais velho Gabriel Ele tem 17 anos Vai fazer 18 Dia 24 deste mês Depois da manhã Ele pediu uma bicicleta De presente De aniversário Ele gosta muito De pedalar Faz bem a ele Meu filho teve depressão Dos 14 aos 16 anos Ainda tem muita ansiedade E as vezes ele Ainda fica mal Com crises de ansiedade Passamos por momentos Muito difíceis Com esse filho Ele se contava Se cortava Ele se cortava Mas hoje Tudo está melhor Para a glória de Deus E eu só consigo Me alegrar De ver meu filho Bem feliz Claro Toda mãe Ver meu filho Sair para jogar Futebol Vôlei Andar de bicicleta E meu marido Só sabe reclamar Criticar o próprio filho Fica com medo De dar a bicicleta Para ele Porque acha Que ele vai viver Na rua Mas pastor Ele passa o dia em casa Só sai a tarde Quando ele chega Da escola E volta Em torno de 10 e 30 Da noite Mais tardar As 23 horas Ele conversa Muito comigo Pastor Sempre me diz Onde vai Quando ele chegar Quer me contar Tudo o que aconteceu O que ele fez Aonde ele foi E eu confio nele Por isso pastor Eu não me escondo Por isso Por isso ele não me esconde nada Meu filho não tem vícios Não bebe É um menino ajuizado Tem temor de Deus Sabe Tem temor de Deus Sabe Existe como se fosse Uma parede Entre eles dois Eles não conversam Não tem diálogo E meu marido Só sabe criticar O menino Que ele Não faz nada Não ajuda em nada Gabriel não é um aluno Exemplar Sabe pastor As notas são ruins Mas sempre passa Arrastado Dá trabalho Mas depois de tudo Que ele passou Pastor Pela depressão Pela ansiedade A pandemia Eu só consigo Louvar a Deus Por meu filho Estar aqui comigo Vivo E com saúde Mas meu marido Não me entende Diz que eu Protejo esse menino Que passo muito A mão na cabeça dele E eu queria saber Eu estou errado Pastor Onde eu devo mudar Onde eu estou errando Que não consigo enxergar Se o senhor Puder me responder Agradeço Abraços Fiquem todos com Deus Muito bem Querida irmã O seu esposo Precisa entender Que uma bicicleta Para o Gabriel Vai fazer muito bem A ele A bicicleta Pedalar É um dos melhores Esportes que existe Disparece Como ele foi um menino Que enfrentou Ansiedade Enfrentou depressão Pedalar para ele Vai ser Como se ele estivesse Desopilando Quando ele andasse A gente tem que entender Primeiro que ele é Muito jovem ainda E pelo fato De ele ter passado Pela opressão É uma opressão A depressão Pela opressão Da depressão Não se pode Exigir muito dele Assim É verdade Dê a ele condições De realizar qualquer coisa Mas dê a ele a bicicleta Que ele pede Vale a pena Você sabe o que é Que eu penso Eu não sei se vocês Concordam comigo Mas eu acho que a maioria Há de concordar comigo Chegou um conselho agora De uma irmã Acabou de chegar agora Vou atender agora Viu Vou atender já já Olha Presta atenção O que é que acontece Às vezes Os pais Quando eu digo Os pais É o pai e a mãe Ficam privando Os filhos De receber algum presente Porque acha que é caro Porque acha que é isso Porque acha que é aquilo Aí Que Deus defende O filho adoece Pega uma doença grave Você gasta o que tem O que não tem É ou não é? Então Um rapaz jovem Como ele Que passou por essa depressão Passou por essa ansiedade Cuide dele com carinho Porque É um gatilho Tá Volta tudo de novo Disparou Acabou-se Aí lá vai a luta de novo Lá vai Gastar com psicólogo Com psiquiatra Com medicamento Lá vai Aquele negócio todo Então dê a bicicletinha A ele Compra a bicicleta Meu filho está aqui Depois meu filho vai trabalhar Vai trocar por uma melhor E Deus vai abençoar Você vai ter a bicicleta Dos seus sonhos Embale ele Nos sonhos dele Deixe ele viver Lógico que você A senhora mesma disse Que ele não tem vício nenhum Que ele é um menino bom Que o menino Que quando chega em casa Diz tudo Diz onde está Pronto Melhor ainda Né? Olha aqui Aquele Noronha está dizendo Só quem tem depressão E ansiedade E pânico Sabe como é difícil Exatamente Então Não é que você Vai fazer Todas as vontades dele Mas essa é uma vontade Que é saudável Para ele Uma bicicleta Para ele pedalar Meu filho Olha eu vou lhe dar bicicleta Só peço a você Que não pedale Fora de hora Que não vá para lugares Onde você coloca em risco A sua vida Alguém tomar sua bicicleta Né? Se vier a tomar sua bicicleta Entregue Não resista Esses conselhos Básicos Que todo pai Toda mãe dá Tá bom Minha amada Diga isso Para seu esposo Porque seu esposo É pai O pai é mais duro Tem um coração mais duro Mas tem que encarar Desse ponto de vista A Lígia Nóbrega Está dizendo Meu pai Não deixava eu pedalar Andar de bicicleta A minha primeira Foi com 25 anos Lígia Nós Eu sou de um tempo Que o rapaz O menino Só ia usar calça comprida Quando ele tinha De 15 anos Para lá Até lá Era aqueles calção Aquele short Ela está dizendo Eu era revoltada Com meu pai Porque não deixava Minha mãe fazer Nada para mim Andar de bicicleta É muito bom Né? Vamos lá Chegou mais um conselho Nós vamos atender Tem vários aqui Mas chegou um aqui Pedindo rapidez Né? Vamos lá Vamos atender Acabaram de chegar dois Pedindo urgência Rapaz, pastor Estava casada Com meu marido Há um ano e cinco meses Eu tenho 25 anos E ele 35 Ele é um homem incrível Sempre cuidando De mim Ele sempre me apoiava Em tudo Sempre saia comigo Mas pastor Ele já é um homem Vivido Já vem de dois Outros casamentos Não, já vem de outros Casamentos Onde sempre teve Traição A gente estava Morando em outra cidade Mas no início Desse ano A gente voltou Para as cidades Onde nossos pais estão E depois que chegamos E depois que chegamos aqui Tudo foi Se danando Desandando Ele me traiu Diz que não me amava mais Mas não consigo entender Por que ele me trata Também Por que ele me trata Também o tempo todo Se ele não me amava Sim, por que ele me tratava Tão bem o tempo todo Se ele não me amava É como se fosse Uma maldição Que vem de família Traição Eu amo muito ele Não consigo aceitar Perdê-lo Para o mundo Para o inimigo Quero restaurar Meu casamento Ele é afastado Dos caminhos do Senhor Há muito tempo Não tenha dúvida Nenhuma que é maldição Não tenha dúvida Tem muita gente Na internet Dizendo que não existe Maldição Meu irmão Só quem viveu nela Sabe eu vivi nela Eu sei que é verdade Eu sei porque Eu vivi isso E esse Essa maldição Do adultério Que seu marido é vítima Eu fui vítima Dessa maldição Não só eu Meu bisavô Meu avô Meu pai Meus irmãos Meus filhos Era a família toda Ainda bem que Essa maldição Era só no meio Dos homens Não eram as mulheres Mas era uma maldição Terrível Terrível Algo triste Porque você está Dentro da maldição E acha que está Tudo normal Você Arranja uma mulher Aquela mulher É uma benção Na sua vida Ela é um presente De Deus Que é o caso Seu aqui Ele elogia você Ele ama você Ele ama você Ele faz tudo Por você Mas de repente Ele não quer mais Do nada Assim Não dá mais E você não entende Sabe por que você não entende? Aliás Você está entendendo Você diz que acha que é maldição Você está entendendo É porque o maldito O cão Ele quer que você pense Que isso é normal Ele coloca na cabeça Do homem adúltero Que ele é bom de cama Que ele é Dom Juan Ele é gostosão É porque tem muitas mulheres É porque eu vou viver minha vida Eu não vou ficar preso A uma mulher só Eu vou curtir Eu vou ficar com várias É isso que ele coloca Na cabeça do homem E o homem vai na onda Porque está na maldição Se está na maldição Está debaixo das ordens dele Quem está debaixo Da proteção de Deus Vai caminhar No caminho do Senhor E o seu marido Pelo fato de ter se afastado Como eu me afastei também Voltei para Jesus Pelo fato de ter se afastado Ele passa Por outra maldição Que é a maldição Daquele que tirou O Espírito Santo Dentro dele Vou mostrar na palavra Que é outra coisa pior Vou mostrar na Bíblia Para você ver em Mateus Quem tiver a Bíblia E quiser abrir Vai abrir E vai ver O que eu estou falando Presta atenção A Bíblia Sagrada Ela vai nos dizer Que o homem O homem Quando ele sai Da presença de Deus O que é que acontece Quando o homem tem Deus Presta atenção Para você entender Quando o homem tem Deus O que é que Por exemplo O homem ele tem O espírito Ruim dentro dele Espírito do cão Demônios Aí ele aceita Jesus Eu confesso Jesus Como meu Salvador Quando ele faz Essa opção de vida Naquela hora Segundo a palavra de Deus O Espírito Santo Entra no coração dele Quando o Espírito Santo Entra no coração dele Expulsa O demônio que está lá Chama-se Espírito imundo Expulsa Aí o Espírito Santo Vai arrumar Aquela casa Que é o coração A Bíblia diz Que vai adornar Adornar É Limpar Botar jarro Deixar bem limpinha Vai tirar as impurezas Fazer a limpeza Tirar o orgulho A soberbo O desejo Desenfreado Pela carne Vai aperfeiçoar Aquela pessoa Mas a pessoa Quando ela faz a opção De alimentar Mais a carne Do que o Espírito Exemplo A pessoa é crente Mas quer ficar vendo Filme pornográfico Mas Você é crente E quer ficar vendo Essas coisas Aí o que é que Jesus Desceu Seus olhos forem maus Todo o teu corpo Será Então a pessoa Aceitou Jesus Mas ainda quer viver Nas velhas práticas Masturbação Filme pornográfico Desejando a mulher Do próximo Não pode ver Uma mulher Que já se imagina Na cama com ela Vamos falar claro Porque aqui Uma clínica da alma A gente tem que ser claro Com essas práticas O Espírito Santo Arrumou o coração Mas agora ficou triste Ele disse Não dá pra me ficar aqui Porque eu sou santo Eu sou santo E você não quer A minha santidade Você quer essa carnalidade Porque a vida é assim Se eu alimento mais O Espírito Eu vou ser mais espiritual Se eu alimento mais a carne Serei mais carnal E um equilíbrio Vai deixar você Sempre numa guerra Com você mesmo Quando você vai A igreja Quando você lê A palavra Quando você estuda A palavra Quando você gosta De louvar Gosta de adorar Gosta de orar Mas também gosta Do pecado Fica aquela coisa Aquela guerra Isso é a Bíblia Que diz A Bíblia diz Que o Espírito Milita contra a carne E a carne contra o Espírito Está escrito na palavra Mas aí o Espírito Santo Depois de tentar Fazer tudo Para que você realmente Reconheça De livre e espontânea vontade Porque a palavra de Deus Diz que não é por força Nem por violência Tentar convencer você Que você deve viver Uma santidade Alimentar mais o Espírito Do que a carne Quando ele vê Que você está mais carnal Ele sai de você É o caso do seu marido Que você disse Já foi crente Mas deixou de ser crente Então ele agora Está mais carnal Olha como ele está Lhe traindo Olha como ele agora Está dizendo que não lhe ama Olha como ele Lhe tratava bem antes Por quê? Porque naquele momento Ele estava meio que Voltando para os caminhos De Deus Mas depois se desviou De novo Aí está escrito aqui Mateus capítulo 12 Olha aqui A partir do versículo 43 Anote aí para você Mostrar ele É interessante você mostrar Porque ele foi crente Ele conhece a palavra Não custa nada Você mostrar Mateus capítulo 12 A partir do versículo 43 Até o versículo 45 São três versículos só Olha o que diz E quando o espírito imundo Tem saído do homem Anda por lugares áridos Buscando repouso Quer dizer Buscando outro coração E não encontra Então diz Voltarei para minha casa Vai voltar para o pecador Se ele voltar E o Espírito Santo estiver lá É claro que ele não vai entrar Mas voltando para Então diz Voltarei para minha casa De onde saí E voltando Acha ela desocupada Varrida E adornada Quem foi que varriu E adornou Adornar e arrumar Foi o Espírito Santo Então vai E leva consigo Outros sete Espíritos Piores do que ele E o estado daquele homem E os Piores do que ele E entrando Habita ali no coração Do homem E os últimos Atos deste homem Serão piores Do que os primeiros Você está entendendo O que ele está dizendo Que o crente desviado Ele fica pior Do que antes de ser crente Porque se antes Ele tinha só um Espírito imundo Agora ele tem oito O que saiu E voltou trazendo mais sete Maria Madalena Era endemoniada Tinha sete demônios Provavelmente Era uma desviada Está entendendo Minha amada Pastor E o que é que eu faço Jejum Oração E mostra essa palavra Para ele E diga a ele Que o homem que caminha assim Ele não faz Absolutamente Nada na vida Ele não é feliz Ele não faz A mulher que está com ele feliz As mulheres que estão passando Na vida dele Serão infelizes A sogra é infeliz O cunhado é infeliz A mãe é infeliz O pai é infeliz Ninguém é feliz Por quê? Porque ele está debaixo De uma maldição E como é que se quebra Essa maldição? Fique na brecha Fique na oração No jejum Por quê? Porque Jesus disse Tem casta de demônios Aí Jesus já está falando De casta Casta de demônios São muitos demônios Jesus disse Tem casta de demônios Que só sai No poder Do jejum E da oração Então oração E jejum nele Você não pode Se afastar Você não pode Se afastar Missionária Michele Mequildes Deus te abençoe Minha amada Você não pode Se afastar Desse propósito Lute por ele Ore por ele Para quebrar Essa maldição Isso é uma maldição Eu vivi isso Na minha vida Eu estou lhe dizendo Não é que eu vi Fala não Estou dizendo Que eu vivi Vivi Vi acontecer Na vida Dos meus avós Do meu pai Dos meus irmãos E dos meus filhos Mas louvado seja Deus Que foi quebrado Foi quebrado Você não pode Como é que você é crente Ah eu sou crente Mas ninguém está vendo Vou me masturbar Deus está vendo Meu irmão Você para se masturbar Você tem que pensar Em alguém E geralmente Essa pessoa Com quem você vai pensar É um adultério Você não É adultério Sim Você está pensando Em alguém Para realizar aquele ato Você está vendo Um filme pornográfico Você está vendo Pessoas que fizeram Aquele filme Debaixo das ordens Do capeta Do demônio Você está vendo Uma obra satânica Ah eu vou escondidinha Aqui no quarto Tomar uma bebidinha Vou ficar bebo Mas não saio de casa Só que sim Mas lembre-se A palavra de Deus Diz que os olhos Do Senhor Estão sobre toda a terra Ninguém esconde nada De Deus É por isso que muitos Entram para o caminho De Deus Vivem o primeiro amor São felizes Mas não se desapegam Do mundo passado Querem viver No mundo passado E aí pastor E aí Não dá certo O Espírito Santo sai Deixa a casa Bem arrumadinha E o espírito imundo Volta trazendo Todo tipo de molesta De desgraça Que você pode imaginar O segredo é esse Ore por ele Eu sei o que ele sofre Porque eu sofri isso Vamos lá Boa noite pastor Pastor sou pão da vida A distância Pastor queria pedir um conselho Sou divorciado Há 15 anos Depois que me divorciei Tive outro relacionamento Por muitos anos Mas não deu certo Pois nunca consegui esquecer Meu ex-marido Pai dos meus filhos Hoje está casado Mas fiquei sabendo Que ele e a esposa Não estão dando certo Mas eu ainda Amo muito pastor Amo muito ele Pastor eu peço Sempre a Deus Que traga ele de volta Pois o amo demais Mas não sei Se estou fazendo certo Devo continuar Orando a Deus E pedindo que traga ele De volta Ou devo esquecê-lo Me ajude pastor Minha amada Eu vou lhe dar uma opinião Aqui De pastor Opinião de pastor Você está divorciado Há 15 anos Eu creio Você está dizendo como aqui Ele é pai dos seus filhos Eu creio que ele já tem filhos Com essa outra mulher E eu quero falar para você Como um pastor Fala para uma ovelha Não queira que essa criatura Sofra o que você sofreu Não deseje a ela Passar pelo que você passou Você sabe o que sofreu Quando seu marido Lhe deixou há 15 anos atrás Você tentou um novo amor Mas não deu certo A verdade é uma só Se você dissesse a mim Pastor eu devo continuar orando Eu vou dizer a você Eu não posso roubar de você Esse sonho Não Eu não posso Até porque eu não tenho poder para isso E dizer a você Não Não ore por isso Não Não Eu sendo você Se você Vou lhe aconselhar Como se você fosse uma ovelhinha Mas minha filha Faça de conta Que você é minha filha Eu lhe aconselharia Dizendo Filha Ore para Deus Tirar ele do seu coração Não fique torcendo Porque a vida dele com a esposa Não está dando certo Não fique procurando notícias Porque geralmente as ex-mulheres Elas vivem Sabendo que A mulher que vive com ele agora Fica tendo notícias sua Que você procura saber como ele está Que está sabendo que você comentou Que ele não está bem com ela E ela começa a ver você Como uma adversária dela E você começa a atrapalhar a vida dela E se você contribuir para esta separação Você não vai estar sendo diferente Daquela que separou você do seu marido E você eu creio que seja crente Então você tem que dizer Deus Esse amor que está no meu coração Como é que eu faço? Eu não estranho Você dizer que Viveu com outro homem Não deu certo E apesar dos 15 anos de separação Você não esqueceu o seu marido Eu não estranho Porque a minha mãe Esperou meu pai 45 anos Mas eu já aconselhei mulheres Que o marido abandonou Ela passou por 3 casamentos E voltou para o marido Voltou para o marido E ele para ela Mas o marido tinha ficado viúvo Então o que eu quero dizer a você assim Não deseja os outros A Bíblia é muito clara nisso Não deseja aos outros Aquilo que você não quer Que façam a você Tem 15 anos É muito tempo Né? É muito tempo Então assim A melhor coisa que você faz É orar Para Deus tirar do seu coração Deus Eu ainda estou guardando isso aqui No meu coração Mas Tira isso do meu coração Deus E ore para que ele seja feliz Ele é o pai de seus filhos Ore para que ele seja feliz Se Deus manda a gente Orar até pelos inimigos Imagine para quem é o pai De seus filhos Então ore para que ele seja feliz Não vale a pena Você manter esse sonho E ficar todo dia E aí fulana É mesmo mulher Não está bem não é? Olha só Então ele vai acabar É voltando Viu? Eu estou esperando Eu sei que as mulheres A irmã Ilma Silva Está dizendo Eu consegui tirar o meu marido Do coração Orando pastor Pronto É isso aí que eu digo Porque assim De acordo com a palavra de Deus Nós não podemos desejar Para as outras pessoas Aquele processo Que a gente passou Que sofreu Que chorou Eu sei que você chorou muito Eu sei que você sofreu muito Eu sei que você Só Deus sabe o que você passou Só Deus sabe Só Deus viu suas lágrimas Só Deus viu o seu choro Sufocado no travesseiro No lençol Só Deus viu Só Deus viu o vazio De você olhar para a cama E não vê-lo mais do seu lado Só Deus sabe Como foi difícil Os seus cafés da manhã Sem a presença dele Só Deus sabe Irmã Só Deus sabe Ninguém sabe Mas você quer isso Para outra pessoa Que já está com ele Há tanto tempo Não Senhor Não quero Que ninguém sofra Por minha causa O que eu sofri Por causa de alguém Morreu Acabou É isso aí Isso é ser crente Vamos aqui Rapaz do Senhor Pastor Chico Meu pastor Minha família Era toda do candomblé Inclusive eu Mas graças a Deus Eu fui liberto Mas até hoje Venho enfrentando Muitas lutas Na minha vida Em todas as áreas Mas há algumas semanas Tive um sonho Que eu estava Em um quarto E tinha uma mulher Sentada Mas não sei Quem era ela Mas ela Obrigado amor Mas ela me dizia A maldição foi quebrada Ela me dizia A maldição foi quebrada E no mesmo sonho Eu ia contar Para minha mãe E ela não ouvia E eu ficava chorando No sonho E no sonho Eu estava deitada Na minha cama Só que me via Flutuando Passando por um raio X Em cima de mim E era tão real Que parecia Que eu estava acordada Ora por mim Faço todas as campanhas Me ajuda Em nome de Jesus As lutas São grandes Mas meu Deus É maior Eu creio na minha vitória Muito bem amada Tomar um chazinho De camomila Deixa eu falar Para vocês aqui Uma receita Do chá de camomila Para você dormir É uma maravilha Para você descansar E outra coisa Hoje existe Uma Uma síndrome nova Não sei se vocês já viram falar Que é a síndrome do intestino inflamado Pastor, como é que é isso? A síndrome do intestino inflamado É quando você sente dores Aqui de lado da barriga De um lado e do outro Devido ao estresse A correria Devido A sua vida agitada Os compromissos Aí você sente as vezes Dor na barriga Aquela dor Ela pode ser de um lado Do outro Ou nos dois lados Ou na frente Na boca do estômago Aí você toma esse chazinho É uma benção Irmãos É uma maravilha Esse chazinho Para você Tomar ele E se libertar Dessas dores Eu gosto de falar assim Porque todo brasileiro É meio médico, né? Você sabe disso Todo brasileiro gosta de ensinar Um remedinho E é uma benção Para dormir é uma maravilha, né amor? É sim Quer sentar aqui amor? Senta perto de mim Ela está tão bonitinha De pretinho Vem Sente Quer não? Estou rupiado Está dizendo que você está descabelado Eita glória Pastor Antônio César Lá em Salvador Deus abençoe sua vida Pastor Valdenor Pastor Adileuza Pastor Carla Deus abençoe vocês Bom Vou responder a você agora Minha amada Amada Como você disse aqui Que a sua família Era toda do candomblé E você também Mas que você foi liberta Deixa eu lhe falar uma coisa Clara Transparente E verdadeira Assim como Deus Não esquece Aquele irmão Que foi na igreja Que aceitou Jesus Que caminhou com ele O diabo também não Há uma guerra Espiritual A palavra de Deus Vai nos dizer Que a nossa guerra Não é contra o sangue Nem contra a carne Mas é contra as potestades Com certeza Com certeza Você O diabo sente sua falta Lá no meio dos infernos Não tem nem dúvida disso Ele vai fazer Tudo que for possível Para você Querer voltar Para lá Mas está repreendido O sangue de Jesus Pastor Como é que eu faço Para me livrar disso Consagração Vida com Deus Vida com Deus Vai levar você A estar na presença De Deus E protegida Guardada Dessas coisas Vida no altar Vida com Deus É vida no altar É não fazer o mal É não desejar o mal É não querer o mal De ninguém É viver para Deus E orando Isso que você viu Não foi uma tentação Não foi nada Quando você viu Tipo um scanner Tipo um raio X Passando sobre você Era um sonho de análise De análise da sua vida Examinando você Ei Deus diz assim Olha lá em Jeremias 17 Eu sondo os corações Eu esquadrinho os corações Para dar a cada um Segundo as suas ações Segundo aquilo que eles praticam E o diabinho Vem também Sondar a gente Para saber se tem O que é que a Bíblia diz Pastor Como é que o seu Prova que o diabo sonda O diabo escaneia a sua vida Como o Raul X Claro Está escrito na palavra Que o nosso adversário Anda ao nosso derredor Rugindo como um leão Buscando a quem possa tragar Então ele vai estar Buscando uma brecha Para poder entrar na sua vida E trazer você de volta Para o rebanho dele Para o pecado Ele vai colocar bandejas Diante de você Ele vai lhe decepcionar Sabe o que aconteceu Um dia desse Uma irmã Que tinha aceitado Jesus Ela tinha sido do mundo do crime Tinha mexido com trafo de droga Com assalto Levou um tiro na perna Ficou com problemas na perna Isso lá em Natal Na capital do estado aqui Ficou com problemas na perna Depois de mais de cinco anos Essa mulher Pregando a palavra de Deus Sendo um exemplo A igreja amava ela Ela era muito solicitada Um dia ela está numa loja lá De material de construção Foi comprar umas coisas Para a casa dela Que Deus está dando Ela está construindo Ela viu um celular lá Pegou o celular Botou na bolsa Botou o celular na bolsa E levou o celular A loja foi olhar Nas câmeras Está lá A mulher botando o celular na bolsa O que foi que aconteceu? Estamparam nas redes sociais A imagem dela Acabou o ministério dela O diabo ele sabe da rasteira Foi uma bandeja Foi o celular estava ali Uma bandeja E você não sabe o pior Aquele celular Que ela levou Não se via Nem para amarrar A chuteira do celular Que Deus tinha dado para ela Ela tinha um iPhone 13 Levou um celular Vai sambado É as coisas do cão As coisas do diabo A bandeja que ele bota Quem anda com Deus Tem que andar vigilante O que é que a palavra de Deus diz? Ser de manso como a pomba Sagaz como a serpente Foi Jesus que disse Orai e vigiai Para não cair em tentação Orai sem cessar Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Diz Se quem tiver em pé Cuide para que não caia Ei É muita coisa preparada Para derrubar o crente Ah minha irmã Você nem imagina Então você Pertenceu ao candomblé Você andou nesses caminhos Consagre a sua vida Fique na presença de Deus Fique na presença de Deus Marco Antônio Toma o chá Pastor Vai esfriar Mas eu gosto dele É frio mesmo Marco Antônio Chazinho da pastora Jó Você vai tomar Você vai ver como é bom Agora tem uma coisa Viu Marco Antônio Você vai rir aí Que eu gosto de fazer Marco Antônio Rir Quem tomar esse chá aqui Marco Antônio Se não tiver esperto Toma o chá Quando terminar de tomar Vai dormir Viu É desse jeito Vamos para mais um conselho aqui Fique esperto Minha irmã Consagração Pastor O que é que eu faço Consagração Consagração Vida no altar Busca Com Jesus Busca de Jesus Amém Pastor Eu preciso muito Falar com o senhor Sei que o senhor É um homem muito ocupado Vou deixar aqui O meu zap Amém Tá certo Me botou aqui Preciso Boa noite pastor Estou passando Pelo um vale Estou Desempregado Lutando no dia a dia Para ver se abre Uma porta de emprego Pastor Eu trabalho agora Eu trabalho Agora aqui no momento Fazendo bicos de táxi Na minha cidade Mas pastor Uma coisa tem me deixado Muito triste É ter que carregar Muitas pessoas Que não gostariam De carregar Que eu não gostaria De carregar Mas é o meu trabalho Pastor Será que estou pecando Pastor Só que quando entro No táxi A gente não sabe Se é macumbeiro Feiticeiro Só vai saber Não me procura Não me procura Hoje Porque infelizmente E que a paz E que a paz do Senhor Jesus Seja com o Senhor E a pão da vida Sou pão da vida A distância Amém meu amado Meu amado irmão Eu vou lhe dar um conselho Para você Descansar em Deus Não ficar assim Sofrendo como você está Descansar em Deus Há coisas em nossas vidas Que a gente não consegue resolver Quem resolve Quem resolve é Deus E uma das coisas Que Deus usa na vida É É O tempo O tempo É um dos instrumentos Muito usado por Deus O tempo Né Eu fiquei Sem ver um filho meu Dos seis anos Até os Foram 23 anos Sem ver ele Vocês viram aqui Não viram O meu filho Jones Marcos Jones Que hoje é pregador Da palavra de Deus Eu paguei pensão Para ele Até ele completar A maioridade Mas não tinha Contato com ele Vim ter contato Com ele há pouco tempo E me encontrei Com ele em São Paulo Eu sofri Sofri Mas o tempo Corrigiu tudo E hoje a gente se ama A gente se fala A gente quer bem Ele vem até No aniversário Da igreja Ele vai estar aqui conosco Ele e a futura esposa dele Que esteve comigo Na inauguração Da igreja de São Paulo Ele mora em Santa Bárbara do Oeste Um menino trabalhador Um menino inteligente Estudioso da palavra Mandei livros para ele Coleção de livros Para ele estudar A palavra de Deus Quando chegar Olha aqui A Virgínia Estúpulo Me colocou É verdade pastor É Virgínia Mesmo com os nossos filhos Mesmo a gente sofrendo A gente deve deixar Com dono do tempo A situação Quem é o dono do tempo? Ele Ele que criou o tempo Deus Fique em oração Para os seus filhos Demonstre o seu amor Você paga a pensão Não deixe de mandar um recadinho Pelo WhatsApp Deus te abençoe Estou orando por você Eles estão magoados A mãe deles morreu de câncer Na cabeça da sua filha Que é mãe E talvez até do seu filho também Qual é a imagem Que eles fazem Dessa situação A imagem que eles fazem É que O seu desprezo Pela mãe dele A separação Apressou a morte dela Na cabeça deles Eles pensaram assim Se papai estivesse com uma mãe Tinha ficado ao lado dela Nesses momentos difíceis dela Ela poderia ser curada Ou viver mais Mas como ela estava triste Com a separação Com certeza Eles viram ela chorando Muitas vezes Se lamentando Né? Então na cabeça deles Está como se Como se você Fosse culpado Não da morte Mas da brevidade Da rapidez Com que aconteceu isso E aí nada melhor Do que descansar em Deus E deixar Deus trabalhar Vá por mim Vá por mim Que Deus vai corrigir Tudo em nome de Jesus E um segredo Presta atenção Ouça a voz De um pastor vivido Que tem experiência Nunca fale mal Da sua esposa Mas nunca diga Nada contra ela Primeiro porque Ela está morta Não pode se defender E depois Porque ela é a mãe Dos seus filhos Olha Eu vou dizer Para os homens Que estão me escutando Quando você Passar por um processo De separação Seja qual for O motivo do processo Mesmo que seja Infidelidade Por parte da sua esposa Não fale mal dela Porque os filhos Seu com ela Não vão gostar São filhos Eles não vão gostar Eles vão se magoar Eu estou dizendo isso A vocês Porque eu sei O que é que acontece Não fale mal Saia Bonitinho Sem atirar pedras Saia Com dignidade Porque seus filhos Vão agradecer a você Por ter respeitado O nome dela Da mãe Amém Vamos aqui Mais um conselho Aqui Quero mandar um abraço Carinhoso Para a querida Irmã Helena Irmã Helena Lá do Canadá Mulher de Deus Deus te abençoe Minha amada Saudade da senhora Deixa eu mandar Um abraço Para ela Aqui nesse meio Abraços Cheios De saudades Estarei No Canadá Do pastor Chico Chagas E pastora Jossanete Se Deus quiser Nós vamos estar lá E vamos abraçá-la Irmã Helena Deus te abençoe Minha amada Quero muito bem A senhora Eu vou lá Que eu vou visitar Minha filha E vamos dar um impulso Na igreja Pão da vida Lá no Canadá Se Deus quiser Deixa eu atender Mais um conselho Aqui É Amado e querido pastor Eu ontem vi o senhor Aconselhando uma irmã A não negar o seu corpo A seu esposo Eu entendo Ouvi a palavra A clínica da alma terminou Eu marquei os minutos Onde o senhor estava falando Voltei umas três, quatro vezes Para ver de novo Eu fui para a Bíblia Estudei E chorei muito Porque eu estou vivendo Uma situação de repúdio Pelo meu esposo Pastor Eu não consigo mais Ele quase todos os dias Me procura Com essa finalidade E eu não consigo Eu já tentei Olha Para o senhor ter uma ideia Eu vou confessar ao senhor Eu já tentei até no escuro Com tudo que é luz apagada Para não ver ele Para não ver o corpo dele Mas quando ele me tocou Eu levei um choque Tão grande Que gritei alto E ele acendeu a luz Que é isso E eu falei Não consigo Já fui a uma psicóloga Procurei uma mulher crente Psicóloga Já fiz tudo E a barreira que eu enfrento aqui É a barreira da traição É uma situação muito grave Pastor Porque ele me traiu Com a minha irmã Por parte de pai Uma menina jovem Eu sou uma mulher de 32 anos E a menina tinha 14 na época E nós já estamos assim Há mais de 5 anos Ele disse a mim Que ia sair de casa E a minha resposta foi Que felizmente Eu não posso fazer nada Se você não quer viver comigo assim Pode sair de casa Engraçado pastor Que a gente almoça junto Toma café da manhã junto Janta junto Sai Vai para restaurante Com nossos filhos Ele é um homem muito inteligente Outro dia Meu carro quebrou Numa BR aqui Ele largou o emprego Largou tudo Veio me socorrer Se sujou todo Foi para debaixo do carro Consertou E quando terminou tudo aquilo Ele disse Eu não mereço nem um beijinho E eu dei um beijo nele E ele botou a língua dele Dentro da minha boca Pastor Eu passei mais de 10 quilômetros Cuspindo Me diga pelo amor de Deus O que é isso? Como eu gostaria de vencer isso? Mas eu não consigo Eu tenho um repúdio dele Para o Senhor Eu tenho uma ideia Como está a minha situação Pastor Eu não consigo Lavar as roupas dele Não estou nem falando De cueca não É camisa É calça Tudo pastor Que ele tem Eu não consigo Tocar em nada dele Outro dia Ele disse para mim Traga aí meu celular Que eu esqueci E eu fui pegar o celular Que estava Do lado Da cama Que ele dorme Porque ele não dorme Comigo no quarto Porque com ele no quarto Eu não consigo Eu só consigo dormir Com o quarto E a porta fechada Eu fui pegar o celular dele Pastor Eu peguei o celular E soltei no chão Eu tive que pegar um plástico E pegar o celular Com a minha mão E volta num plástico E fui entregar ele Ele ficou olhando Nos meus olhos Eu fiquei triste Pelo olhar dele Sinceramente Eu estou sofrendo muito Com tudo isso O nojo Que ficou dentro de mim Por causa dele Eu não sei Se foi porque Depois que eu descobri Essa traição Um dia Ele me violentou E depois disso Eu me fechei Completamente Por favor Não diga meu nome Mas se tem uma palavra Para mim Me ajude Eu sei que preciso De ajuda Embora não aceite A ajuda de ninguém Porque já tentei tudo Até uma pastora Amiga minha Ela fez como se fosse Uma exceção de psicologia Comigo várias vezes Mas não adiantou nada Quando eu penso Que superei Eu disse Um dia eu saí lá Pastor A casa dela Dizendo Não, eu superei Agora eu superei Mas quando cheguei em casa Chamei ele para a gente E tentar se relacionar de novo Mas não deu Não deu O que eu faço? Me ajude A irmã Neta Lacerda Está dizendo Já passei por isso Olha Existem pessoas Que elas A infidelidade Ela faz sofrer Em qualquer situação Duas coisas Na vida de um casal Que são terríveis É separação Porque não existe Separação sem trauma Coloque isso na cabeça Não tem Separação sem trauma Sem dor Sem machucar Por mais amigável Que ela seja Não, tudo bem Não dá mais certo Vamos separar O casal se separa Mas fica as mágoas E essas mágoas Não são só Do homem e da mulher É dos filhos É da família É dos amigos Se for um casal De igreja É de irmãos Da igreja Toda separação É traumática E outra coisa Que complica Muito a vida Do casal É a infidelidade Quando a pessoa Ela é fiel Ela sabe Que é fiel Ela sabe Que De nenhuma maneira Não há Nenhuma possibilidade De ela trair De ela se deitar Com outra pessoa Ela sofre Muito Quando ela é traída Porque aquilo Que está dentro dela Aquele sentimento De fidelidade Aquele sentimento De ser Uma pessoa honesta Digna A mulher de respeitar O seu homem Ou o homem De respeitar a sua mulher Quando a traição acontece É complicado Como também Quando há um flagra De pegar a pessoa Com outra pessoa No ato É muito complicado É muito difícil E isso tem Isso tem destruído Tantas vidas Porque tem pessoas Que não conseguem Se libertar disso Por mais que queiram Não conseguem Se libertar Estão presas A essa situação Minha amada Eu vou dizer uma coisa Para você Você está presa A imagem Que ficou na sua mente Você já viu Um computador Uma televisão Um celular Qualquer coisa Que está passando Um vídeo E para assim E fica parado Não sai dali Já aconteceu Com você Do seu celular Travar Você tem que reiniciar Já aconteceu Da sua TV Travar E você tem que Desligar E ligar de novo Resetar O computador Porque a imagem Travou Você está Travada Nessa imagem Nessa menina Jovem Várias coisas Vêm à sua mente Primeiro Ele me trocou Por uma mais jovem Porque já não se agrada Mais do meu É a primeira coisa Que a mulher Pensa A mulher Quando é traída O desgosto dela É porque ela Ela sente um abandono Do homem que ela amava Com quem ela se deitava Com prazer Fazia questão De fazê-lo feliz Muitas vezes Fazendo o que ela nem gostava Mas fazia Para poder satisfazê-lo Essa que é a verdade E de repente Puxo E quando a traição Vem por parte De uma mulher mais velha Mais feia Ela diz Como é que pode? Só pode ser coisa do cão Isso que é Se uma mulher feia desse jeito Seduzir meu marido Mas quando vem Uma menina nova Uma mulher Depois que tem filhos Ela Por mais que ela se cuide Ela fica com estrias Seios flácidos Por amamentar Por dar o seu amor Que é uma coisa belíssima Por dar o seu amor Então quando vem Essa traição Quando aquela imagem Fica Dela imaginar O marido nos braços Da outra Naquela situação Essa imagem Se ela se fixar na mente É uma luta muito grande É uma luta terrível Para se livrar dela E aí O que é que eu faço Pastor? Aí você tem que se apegar A Deus Tem Tem que se apegar A Deus Tem que pedir a Deus Para te libertar Porque A palavra de Deus Diz que se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Isso quer dizer o que? Que só quem te liberta É Deus É Jesus Cristo Não adianta você Tentar se libertar Porque você não vai conseguir Se livrar disso Isso é algo tão forte Que destrói vidas Vidas São destruídas Porque a pessoa vive Mas não é feliz A pessoa vive Mas não consegue Encontrar a felicidade Porque toda hora Que a felicidade chega Ela imagina Aquela cena E tudo vai embora A felicidade E a alegria Na mesma hora Que o marido Faz ela sorrir Ela já pensa Ele vive também Fazendo a outra Ela ri Olha a Mônica Guedes Dizendo É verdade Pastor Isso dói muito A irmã Cristiane Gomes Santos Botou verdade Pastor Eu passei por traição Mas Deus me libertou Glória a Deus A neta Laceda Botou Jesus tirou Toda a mágoa Louvado seja Deus Então assim Você pediu O que é que eu faço Depois de tudo Que você recebeu De ajuda especializada De uma pastora Lhe ajudando De uma psicóloga Crente lhe ajudando De pessoas tentando Lhe ajudar E você está De um jeito Que o marido Conserta seu carro Na BR Eu imagino a cena Aqui Tadinho Não vai dizer Que eu estou dizendo Tadinho Porque ele traiu Você não Tadinho Porque ele está Querendo reverter A situação Há cinco anos Esse homem Querendo Perdão Querendo Quando terminar Ele diz Eu não mereço Nem um beijinho E você Beijar ele E ele Naquele Interesse De tocar você Para ver se despertava Em você Aquela mulher Que caia nos braços dele Eufórica Para amar Amar ele E agora Você sai quilômetros Cuspindo Cuspindo Com o nojo dele Cuspindo 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 Minha amada Só Jesus Se o filho de Deus Jesus Cristo Te libertar Verdadeiramente Sereis livres Só Jesus Na tua vida Da mulher E vou dizer Uma coisa A você Não lhe conheço Pessoalmente Estou vendo O seu nome Aqui Mas como Eu desejaria Que você Fosse liberta Para você Viver Porque desse Jeito Você não Consegue Viver Nem viver E nem ser Feliz É uma mágoa Que você Tem que tirar Do seu coração Tem que tirar Procure tirar Veja Se Deus Se agrada Disso Quero mandar Um abraço Ao meu irmão Luiz Gomes De Oliveira Irmão Luiz Lá do Japão Deus abençoe Meu amado Um abraço A irmã Marília Irmão Renato Irmã Patrícia Na China Acompanhando a gente Glória a Deus Muito bem Meus amados Já estamos Com duas horas De Clínica da Alma Vamos encerrar Com oração Porque amanhã Seis horas Tem que estar aqui De novo A Diez de Souza Botou Eita meu Deus Pastor Chico Senhor Jesus Te abençoe Sempre O irmão Aldri Castilho Buscou Busca em Deus Se liberta Dessa situação Só Deus Só Deus Vamos orar Glória a Deus Marília da China Botou Estou sempre aqui Pastor Eu sei Um abraço A irmã Fátima Deus abençoe A sua vovozinha Querida Toda a família Deus abençoe Deus abençoe Amados Vocês estão gostando Da Clínica da Alma Nesse horário De dez da noite Eu estou procurando Eu estou procurando entrar No horário Virgínia Estúbico É verdade Coloque aí O O O e-mail de novo As irmãs estão tudo dizendo Sim, pastor Nós estamos gostando É bom a Clínica da Alma Diária, né Vocês mandem o pedido De vocês Podem mandar Porque tem muitos Mas eu atendi um monte Hoje, né Tá aqui Vou botar aqui O e-mail, viu E-mail Para conselhos Conselhos E testemunhos Testemunhos Pastor Chico Chagas Chico Chagas Arroba Gmail Ponto Com Pode mandar Tá bom Pode mandar Às vezes você tem um conselho Urgente, né Assim Aquela situação Que você gostar Até mesmo na hora Da Clínica da Alma Você manda Eu atendi dois aqui Que foi enviado na hora Tá bom É esse e-mail aí Irmã Leda Costa Deus abençoe a sua vida Minha amada Tá aí a nossa missionária Deise Já colocou aí, né Amém Deise gosta muito A Clínica da Alma Irmã Nayara Nayara Catiele Gosta muito, né Que a linha Vixe que a linha gosta Que a linha Vixe Ela quer um bem A Clínica da Alma Você precisa ver Ela Pastor Pai Pai Eu gosto demais Da Clínica da Alma Que bom, né Maravilha Amanhã tem de novo Se Deus quiser Em nome de Jesus Siga o Pastor Chico Chagas No Instagram Arroba Pastor Chico Chagas Ajude o nosso Instagram A crescer Eita Chegou um conselho Aqui também Glória a Deus Irmão Luiz Gomes De Oliveira Deus abençoe Em nome de Jesus Esse conselho Que chegou aqui agora De uma irmã Ela começa dizendo Pastor, por favor Não revele o meu nome Vou só dar esse conselho Aqui para a gente encerrar Por favor Não revele o meu nome Um parente meu Me chamou Para ir para a Europa E ele foi claro Ele disse a mim Que Se eu fosse com ele Eu ia levado Por um coiote Quem não sabe Coiote é É uma espécie de lobo Coiote é uma espécie de lobo Mas ele Coiote No que ela está dizendo aqui É aquelas pessoas Que conseguem colocar As pessoas Dentro dos países Clandestinamente Muito usado Nas Nas fronteiras Do Usado nas fronteiras Dos Estados Unidos Com o México Muitos coiotes ali Aí ele disse Pastor Que a minha despesa Ia ficar em torno De 15 mil reais E que essa despesa Eu iria pagar lá Numa casa de prostituição Provavelmente Eu ficaria uns 3, 4 meses E eu fiquei muito abalada Porque eu sou crente Pastor Mas estou com tanta vontade De ir para ganhar dinheiro Porque aqui está tão difícil Trabalhar O que é que o Senhor me diz Pastor Me ajude Minha irmã Nem que a vaca Tussa Nem que o sangue De na goela vá Saia fora disso Saia fora disso Minha irmã Isso é proposta Que você faz Para um crente E o Deus do céu Está repreendido No sangue de Jesus Está repreendido Minha irmã Que conversa é essa? Primo Você é doida É primo, é? Ela falou Parente Não sei nem ser primo Minha irmã Não vá não Não vá não Porque a primeira coisa Escrava do sexo Quando você chegar lá Além de você Estar desagradando a Deus Em se tornar Essa mulher Escrava do sexo Você vai estar Sofrendo Pense do sofrimento Porque chegando lá Eles te obrigam A beber muito Ganhar dinheiro Lá para casa De prostituição A usar drogas Porque eles vendem Drogas também Ele está dizendo Que há dois, três meses Mesmo que fosse um dia Já não valia apenas Mas esses dois, três meses Se transformam em dois, três anos E você vai passar Por uma situação Muito difícil Olha Nessa viagem que eu fiz Para a Europa Visitei a Europa Visitei Londres Londres hoje Não faz mais parte Da União Europeia Eu conversei com muitas irmãs Que foram para lá Para se prostituir Se você vê as histórias Que elas contam Só Deus Para ter misericórdia Não vá Escute meu conselho Não vá Você vai estar A serviço De uma máfia De sexo internacional Você vai ser vendida Igual a uma mercadoria Sabe o que é uma mercadoria? Igual a mercadoria E no dia que você Não valer mais nada Eles pegam você E jogam em qualquer ponta de rua Aí dentro de uma lama E deixa você se virar para lá Olha A Virgínia Stuckman Que é brasileira Mora em Portugal Ela botou Isto é a maior loucura Não vá Não vá Não vá na ilusão Que eu vou pagar Não Para começar Você vai desgostar Deus Você é uma mulher crente Está na presença do Senhor Pelo amor de Deus Não faça loucura dessa Está repreendido O sangue de Jesus Está bom meus amados Quero agradecer A todas as nossas moderadoras A missionária Deise Botou-se A armadilha de Satanás Verdadeira armadilha Vamos Orar E nessa oração Nós vamos dizer Para Deus Santo Deus Eterno e poderoso Pai Seu nós agradecemos Por mais esta clínica da alma Sabemos Deus Que Foi teu Santo Espírito Que direcionou Cada conselho E que isto contribuiu Para o crescimento espiritual E maturidade cristã Dos teus filhos e filhas Pedimos Pai Que o Senhor Continue nos direcionando Neste caminho Deus No caminho Que agrada Ao teu coração Porque Pai Nós louvamos O teu nome E agradecemos Por tudo que o Senhor Tem feito Por cada um de nós Nós queremos abençoar Com esta oração Todos os irmãos e irmãs Que estão aqui Que vão assistir Em outros horários Pedir a tua bênção E a tua recompensa Deus Para as nossas moderadoras Nossos irmãos Que nos ajudam Na obra Com os dízimos E ofertas Aqueles que fazem a obra Junto conosco Que tem votos E propósitos Atende teus filhos E abre as portas Para os que tem vontade De ajudar esta obra É o que eu te peço Paizinho E agradeço No santo nome De Jesus Cristo Amém Amém amados Muito obrigado Até seis da manhã Se Deus quiser Quando estarei aqui Com a pastora Jossa Net Em mais uma Oração Da manhã Deus abençoe Poderosamente A sua vida Viu Que o Senhor Te abençoe Poderosamente Hoje e sempre Obrigado Fique na paz Logo que cheguei aqui Senti virtude do Espírito Dentro do meu coração Uma voz Disse assim Acontecerá milagres Deus fará O impossível Pode abrir os olhos agora E verás pela fé Deus agindo Deus abençoe